Olá, grandes pequeninos! Hoje irei contar a história dos 101 dálmatas. Mas antes peço que se inscreva no canal, e deixe seu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Combinado! Grandes pequeninos! Agora sim, bora pra história! Os 101 dálmatas. Era uma vez um dálmata chamado Pongo que vivia com um jovem músico, desarrumado e sonhador. Pongo tomava bem conta do seu amo, Roger Radcliffe, e levava-o todos os dias a apanhar ar no parque. Naquela tarde, o calorzinho da primavera encheu Pongo de melancolia. Somos felizes juntos, pensava. Contudo, em certos dias, sinto-me cheio de viver nesta casa em desordem com um dono tonto, sempre mergulhado no seu trabalho. De repente, levantando o nariz, à vista, ao longe, uma linda jovem que se passeia na companhia de uma encantadora dálmata. Ali está o que nos falta. Imaginava Pongo, companheiras perfeitas. Puxou a estrela e contorceu-se. Mas Roger, sempre na lua, não viu nada. Bolas! Resmungou Pongo. Agora desapareceram. Lançou-se pela ponte de madeira. Meu Deus! A jovem e a cadela que estavam no reuvado, não se assemelhavam nada às que Pongo procurava. Percorreu as alamedas do parque, com o coração a bater, cheirando cada erva. Mas para onde foram elas? Tornou-o mudar de direção, puxando sempre o pobre do Roger. Este, por seu lado, não percebia o ímpeto do seu cão, que costumava passear tranquilamente. De súbito, perto do ribeiro, Pongo deteve-se, de repente, e Roger quase caiu por cima dele. Estavam lá. Desta vez não as posso deixar fugir, disse o dálmata. Tenho de agir e depressa. Precipitou-se em direção a jovem e pôs-se a girar freneticamente à sua volta. Enrolados na trela, completamente atordoados, Roger e a jovem, furiosos, num instante se viram no chão. A dálmata foi buscar o chapéu da dona, e saindo da água, passou desdenhosa e altiva junto de Pongo. Não parecia apreciar, de modo algum, a sua aparência. A jovem olhou para Perdita, que era o nome da cadela, e não pôde deixar de rir, vendo a sua fúria. Roger, ainda confuso, ajudou-a a levantar-se, e vendo-a tão alegre, também desatou a rir. Ambos encontraram depressa o bom humor. Perdita não queria nada com Pongo, mas, contudo, instalava-se já entre eles, uma doce cumplicidade. A jovem apresentou-se, chamava-se Anitta. Os dias que se seguiram foram deliciosos. Todas as tardes, Roger encontrava Anitta no parque, e Pongo brincava com Perdita. O que tinha de acontecer, aconteceu. Roger casou com Anitta e os dois dálmatas nunca mais se separaram. Em breve o ventre de Perdita começou a ficar redondinho, e uma bela manhã, Nani, a gentil cozinheira, descobriu uns adoráveis cãezinhos bem encostados à sua mama. Correu a mostrar um deles a Roger e Anitta. Vejam como é tão querido, e a 15. De súbito, a campainha tocou. Sem largar o precioso fardo, Nani precipitou-se para a porta de entrada. Mal abriu, abateu-se sobre ela uma tonelada de peles. Uma abominável e vil mulher esganiçou-se sobre o nariz da pobre cozinheira. Era a Cruella do Inferno. Uma amiga de infância de Anitta. De voz aguda berrava dobrando-se sobre o cãozito. Ah! Já nasceram? E ninguém me avisou? Quantos são? Mas por que é que são brancos? Acabaram de nascer, respondeu friamente Nani, deitando-lhe um olhar de desprezo. As manchas vão aparecer mais tarde. Roger e Anitta chegaram nesse momento. Minha querida Anitta, vosferou Cruella, vejo que cheguei no momento certo. Os cãezinhos nasceram, finalmente. Compro-te a ninhada toda. Nem pense nisso. Interceptou Roger, secamente. Estes cãezinhos não estão à venda. Não seja ridículo, meu pobre amigo. Retomou Cruella. Mal tem para viver. Quanto mais para alimentar todas estas bocas. Quanto? Aceito o vosso preço. Roger encolherizou-se. Saia desta casa. Não levará os cães. Veixada, Cruella foi-se embora, gritando. É o que vamos ver. Depois, desapareceu batendo ruidosamente com a porta. Ei de tê-los. Fulminava ela, interiormente. Penso que acabo de ter uma excelente ideia. Alguns dias mais tarde, ao cair da noite, dois homens suspeitos tocaram a porta de Roger e Anitta. Estes acabavam de sair com Perdita e Pongo. Quem é? Perguntou Nani, entreabrindo a porta. É da companhia de eletricidade. Para verificar a instalação elétrica. Dizendo isto, os dois homens, Jasper, o grande magro, e Horácio, o pequeno e gordo, enfiaram-se na casa, apesar dos protestos de Nani, já desconfiada. Não pedimos nada. Façam o favor de sair daqui ou chamam a polícia. Mas, enquanto a pobre cozinheira perseguia Jasper, que subia ao primeiro andar, Horácio meteu-se na cozinha. Enfiou os cãezinhos no seu grande saco. E no abrir e fechar de olhos, os bandidos já tinham ido embora com a sua colheita, deixando atrás deles Nani, desesperada. Quando Anitta e Roger chegaram, transtornados com o que acabava de se passar, pensaram logo em Cruella. Só ela podia organizar um golpe tão malvado. Perdita e Pongo tornaram-se em pouco tempo nos cães mais infelizes do mundo. Mas Pongo não era desses que só se lamentam. Temos de encontrar os nossos pequenos, disse a Perdita. Vou lançar um alerta geral. Saiu para o jardim e começou a ladrar continuamente. Do outro lado da cidade, o coronel, um velho cão reformado, ouviu o pedido de socorro. Sargento Tibes, ordenou ele, em sentido. Desapareceu uma ninhada de 15 cães. Por acaso sabe alguma coisa sobre o assunto? Faça-me o seu relatório. Justamente, respondeu o gato. Parece-me que ouvi, a noite passada, latidos vindos do castelo do inferno. O castelo do inferno? Mas, mas, maldição. O castelo é a segunda residência dessa abominável Cruella, resmungou o coronel. Sargento Tibes, temos de nos despachar. Vá lá abaixo imediatamente e veja o que se pode fazer por estes cãezinhos. As suas ordens, coronel. De imediato, o corajoso gato correu até ao castelo, conseguiu entrar sem ser visto e começou a procurar. Ouviu barulho atrás de uma porta. Eram tiros seguidos de gritos assustadores. Precipitou-se para a divisão e deteve-se na entrada. Confortavelmente instalados, dezenas de bebês dálmatas assistiam com fervor a um filme de cowboys. Meu Deus! Pensou Tibes. Mas quantos são eles? Jasper e Horácio, enfiados nas poltronas, com os dedos dos pés abertos em leque, e com enormes sandes na mão, estavam ali, também eles, entretidos com o filme. Ninguém reparou no Sargento Tibes, excepto um ou dois cãezitos que o olharam espantados. Chiu! Fez o Sargento a um deles. Sabes onde estão os quinze cãezinhos que foram roubados ontem? Ali, perto da televisão, respondeu um deles. Por quê? Tenho de os levar aos pais. Tibes não teve tempo de dizer mais nada. Ouviu-se um barulho terrível, e a porta do salão abriu-se bruscamente. A malvada cruela, mais impetuosa que nunca, fez a sua entrada gritando. Jasper, Horácio, bando de palermas, acham que vos pago para não fazerem nada? Que esperam para executar as minhas ordens? Mas patroa, os cães ainda são muito pequenos. Quase não lhe dão para um casaco. Um casaco? Que horror! Pensou Tibes que se escondera por baixo do cadeirão. Um casaco de pele dos cães. Pobres pequenos, tenho que os tirar daqui e depressa. Obedeçam! Voltou a dizer a malvada cruela, senão ainda se vão arrepender. Volto amanhã, e quero o trabalho terminado. E dito isto deixou ruidosamente o salão. Anda daí! Disse Jasper ao seu cúmplice. Temos a noite à nossa frente. Vamos primeiro ver o filme. Aproveitando-se do embrutecimento dos dois homens perante a televisão, o sargento Tibes aproximou-se dos cães. E aí? Murmurou. Passa a palavra aos outros. Vou ajudar vocês a saírem daqui. Mas não façam barulho. Tibes abriu docemente a porta, e sem o menor ruído, os cães, um a um, recuaram para a saída. O sargento velou pelo bom andamento das operações, impedindo os atropelos. Noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove ufa. Acabou. Ainda há mais? Não, não. Respondeu o último cânzito. Somos mesmo noventa e nove. Quando o filme acabou, Jasper e Horácio levantaram-se molemente para cumprir a sua horrível tarefa, e aperceberam-se que os cânzitos tinham desaparecido. Correram para os apanhar. O sargento Tibes só teve tempo de empurrar os pequenitos para debaixo da escada, recomendando-lhe silêncio. Furiosos, os dois homens começaram a revistar a casa e foram primeiro aos quartos. O sargento Tibes soltou-o nesse momento. A via estava momentaneamente livre, e era preciso aproveitar. Apressou a sua ninhada, e em breve, os noventa e nove cãezinhos já estavam no jardim. Ali, perdita e pongo que o coronel avisara, esperavam os pequenos, desassossegados pela impaciência. Qual não foi a sua surpresa ao verem os noventa e nove bebês dálmatas? Depressa, depressa! Aconselhou o sargento Tibes. Abraçam-se mais tarde. Agora é preciso fugir rapidamente, e não vai ser fácil, com toda esta neve. Começou então uma longa caminhada através dos campos. Como os cãezinhos se cansavam depressa, pongo e perdita pegavam neles a vez, mas em breve, também eles estavam tão cansados que logo tomaram uma decisão. Há uma quinta relativamente perto daqui. Vamos lá para que os pequenos possam repousar ao abrigo do frio. Amanhã de manhã partiremos de novo. No dia seguinte, quando Cruella voltou ao castelo, quase morreu de raiva logo que os seus dois cúmplices lhe anunciaram o desaparecimento dos cãezinhos. Ficou numa cólera tão violenta que Jasper e Horácio tremiam como varas verdes. Que cambada de cretinos! Vociferou a malvada mulher. Aconselhou a encontrar os palermas desses cães, se não terão de se haver comigo. Jasper e Horácio, aterrorizados, foram revistar toda a região. Durante esse tempo, na quinta, enquanto os cãezinhos despertavam e começavam a fazer barulho, Pongo e Perdita procuravam desesperadamente um meio de os levar. Descretamente, para casa. Pongo olhou para trás e viu, não longe dali, um grande caminhão de mudanças. Era disso que precisávamos, pensou ele. De certeza que vai para a cidade. Nesse preciso momento, a carrinha de Jasper e Horácio desviou-se do caminhão. E de imediato, um carro desportivo travou bruscamente, detendo-se a tempo. A cabeça irsuta de Cruella apareceu à janela e começou a insultar os dois incapazes. Enquanto ela espumava, uma família de rafeiros, o pai, a mãe e pelo menos uma centena de cãezinhos, atravessava a rua e subia, tranquilamente para o caminhão de mudanças. Pongo e Perdita tinham tido uma excelente ideia. Enrolaram-se num bocado de foligem que havia na granja e desta maneira, os 101 dálmatas, transformaram-se em 101 rafeiros. Mas, quando o último dos cachorrinhos saltou para o caminhão, e este começou a arrancar, uma gota de água caiu-lhe no focinho, limpando-lhe a foligem. Cruella, que até então os olhava distraidamente, compreendeu logo o disfarce. Mas o caminhão já arrancara. Que imbecis vocês são! Gritou Cruella. Passaram todos por baixo do nosso nariz e vocês ficaram aí plantados, de boca aberta. Dou-vos a última oportunidade. Sigam esse caminhão, e desta vez, esses malditos cães não nos podem escapar. Começou então a perseguição. O caminhão tinha um ligeiro avanço, e ainda por cima, andava mais depressa do que a carrinha dos bandidos. Cruella, vendo que os seus cúmplices não valiam nada, começou, também ela, a perseguir os dálmatas. Meteu-se pela pequena rua cheia de gelo, que descia em zigue-zagues na direção da cidade, e por mais de uma vez, quase se esbarrou ao desfazer a curva. Por fim, aproximou-se das traseiras da carrinha. Eles não andam. Rugia ela. Vou ultrapassá-los. Tenho de deter o caminhão. Aproveitou a melhor altura para os ultrapassar, bozinando o mais que podia. Mas, aparentemente, Horácio e Jasper pareciam não ouvir. Por fim, a rua alargou um pouco com a aproximação de uma ponte. Cruella acelerou brutalmente. Mas o carro de desporto derrapou no gelo, e foi projetado para a carrinha que, por sua vez, saiu da rua. Os dois veículos chocaram lá no fundo. Os dálmatas estavam salvos. O caminhoneiro que transportava as mobílias estava longe de adivinhar que levava passageiros clandestinos. O caminhão entrou por fim nos arredores da cidade. Parou por alguns minutos, devido ao trânsito, e os dálmatas aproveitaram para saltar para a rua. Dois minutos mais tarde estavam em casa. Quando Nani abriu a porta, ficou estupefacta perante a quantidade de rafeiros que se impacientavam, lá fora, ladrando alegremente. Somos nós, Nani! Gritaram em couro, pongo, e perdita. Estamos um pouco sujos, mas somos nós. Meus queridos, meus tesouros, meus amores. Aqui estão com os seus pequenos. Mas, ó meu Deus! De quem são estes pequenos todos? Não tem família, explicou perdita. Mas deixa nos entrar, Nani, que nós contamos-te tudo. Venham depressa. Parece-me que uma boa limpeza não vos vai fazer nada mal. Cantarolou alegremente a velha cozinheira já de vassoura em punho para o sacudir. Anitta e Roger, loucos de alegria por encontrarem os seus dálmatas, não repararam logo no número impressionante de cãezinhos que corriam pela casa. Anitta, que viu primeiro, espantou-se. Mas não estou a sonhar. Quantos são, afinal? 99 ao todo. Respondeu Nani, acabando a limpeza. Perdita contou a história toda e comovida, Anitta quis logo adoptar os cães que não tinham família. Peço-te, Roger. Olha para eles. São tão pequenos. Não terás coragem de os pôr na rua, não é? Está resolvido, respondeu Roger. Ficamos com eles. Enquanto Nani, Anitta e Perdita se ocupavam a alimentar toda a ninhada, Roger e Pongo começaram a dançar cheios de alegria, por se encontrarem. Já tarde, na casa em festa, ouviu-se um homem que cantava com toda a força, e um dálmata que o acompanhava com latidos de alegria. Fim.